Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como podem adicionar um contato telefónico ou até mesmo alterar um contato telefónico que vocês tenham registrado no portal das finanças através do próprio portal das finanças. Para isso vocês terão simplesmente que tocar ali onde deve iniciar a sessão e fazer o login à vossa conta das finanças. Podem fazer com a chave móvel digital ou então com o número de contribuinte. Depois de estarem autenticados o que terão que fazer é andar tudo para baixo mesmo até ao fim desta página e tocar na opção que diz dados pessoais. E agora têm que tocar onde diz dados de contato. Aqui toca onde diz alterar dados. E agora só então colocarem um novo contato telefónico aqui onde diz telefone. Depois tocam e continuar. Tocam onde diz confirmar. Nesta parte onde tem das opções vocês tocam aqui é onde diz inserir código. O código que vos foi enviado por SMS. Portanto agora colocam esse código. Depois tocar onde diz confirmar. Agora é só tocar aqui em terminar. E já está. O contato foi associado com sucesso. É tudo por hoje. Espero ter ajudado. Até à próxima e tchau. 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 Tchau.